O filme Ex-Máquina é sobre a emancipação feminina. Nesse vídeo vou falar sobre o filme Ex-Máquina e também sobre o filme Ela, Herr. Apesar de bem diferente no estilo, os filmes possuem uma temática semelhante. Ambos são focados na relação de um homem com uma máquina, com uma inteligência artificial. Entretanto, nesses dois filmes, as máquinas são apresentadas como personagens femininas. Isso não surpreenderia Simone de Beauvoir. De Beauvoir comentava que a sociedade relega a mulher a um papel de objeto. Nós somos socializados de maneira em que sempre existe um sujeito que é um homem e o objeto, que é a mulher. O homem pode ter projetos, atividades, realizações. A mulher deve ter um homem, ou deve pertencer a um homem. O papel social da mulher é limitado a preencher as necessidades masculinas. Como um objeto. Tanto Ex-Máquina como Herr apresentam a relação de um homem com uma inteligência artificial feminina. Literalmente, com uma mulher objeto. Existe ainda um outro tipo de clichê de personagem feminina que tanto a voz do sistema operacional de Herr quanto a Android de Ex-Máquina podem também se encaixar. Esse clichê é o da mulher inocente, que aparenta ter nascido ontem. E nesses dois casos, elas literalmente nasceram ontem, porque foram produzidas de forma recente. Esse tipo de personagem feminina pouco sabe sobre as coisas do mundo. É inocente, ingênua e inexperiente. Ela é totalmente virgem de experiências. Esse clichê ajuda a estabelecer o desequilíbrio de poder da relação, pois torna um homem que seria absolutamente comum e banal, como alguém que, aos olhos femininos, é detentor de grande conhecimento. Mesmo que esse conhecimento seja apenas o conhecimento banal do mundo. Ex-Máquina ainda joga também com o clichê de donzela em perigo e do herói que pode salvá-la. Eu não quero entrar muito em spoilers dos filmes, mas ambos acabam por subverter de maneira inteligente as expectativas criadas por esses clichês que eles apresentam. Mesmo olhando para o futuro, a boa ficção científica está sempre falando sobre o momento da sociedade em que se encontra. Ex-Máquina e Herr são dois bons exemplos que usam a inteligência artificial para falar sobre o atual momento da emancipação feminina. Man, I feel like a woman Oh, yeah